Olá pessoal, hoje eu vou contar duas piadas pra vocês, segura aí. O que a impressora falou pra outra? Esse papel é seu ou é a impressão minha? A professora disse Quem se acha burro, fique de pé. Joalim se levantou. A professora disse Joalim, você se acha burro? Ai, Joalim respondeu Não, é porque eu fiquei com o dar que a senhora estava em pé sozinha. Ai, gostaram? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!